Juro participar desta competição como competidor leal, respeitando as decisões dos árbitros e dirigentes, como um verdadeiro judoco. Juro! Olá, amigos do Esporte 10. Nós estamos aqui com o professor Gilles, que é a que lidera a divisão de esportes aqui em Caçapava, e o Oliveira Rocho, que é um grande aficionado do esporte, inclusive apoia com o Oliveira Rocho, atletas da nossa equipe Calazans Camar, atletas de várias equipes competitivas de São José dos Campos, enquanto o preso Oliveira Rocho. Mas aqui ele está como leão, como presidente do Lions Clube Centro, vai participar das homenagens. Vamos conversar um pouquinho com eles aqui. Cocho, fala para a gente aqui. Como você vê a modalidade esportiva, a formação do jovem com esse projeto esporte educativo do Lions Clube Centro? Boa tarde, bom dia a todos os ouvintes aí. A questão do esporte é o método mais rápido de inclusão e desenvolvimento social. Através desses projetos, nós conseguimos transmitir um pouco de disciplina e dar uma perspectiva maior aos jovens. E o Lions apoia enormemente as atividades de educação e o esporte está, obviamente, na frente dessa campanha. Então, nós queremos aqui também conversar com o Gilles, agradecer a Aproveitura do Caçapava mais uma vez, pelo apoio aos eventos, pelo desenvolvimento do esporte aqui na cidade. Gilles, obrigado a você aí. E como está sendo o desenvolvimento do esporte aqui em Caçapava? Como você viu o crescimento? O que você tem feito aqui? Olha, a gente pode colocar que o nosso prefeito municipal, Carlos Vilela, tem dado todo o apoio, principalmente, ao desenvolvimento do esporte de base. Nos últimos quatro anos ele fez um trabalho magnífico com relação a isso. É importante também ressaltar essa oportunidade que está sendo dada às arcas marciais. Agora, nessa nova etapa, nós estamos intensificando não só o trabalho de base para a formação do jovem, do novo atleta, daquele atleta do futuro, mas também montando as nossas equipes de competição e dando ênfase aos eventos como esse, que nós tivemos a oportunidade do nosso grande amigo aqui, Calazans, de estar trazendo para a cidade de Caçapava. Há muito tempo não se fala num evento de judô, há muito tempo não se fala do judô de Caçapava. E os tempos áureos precisam ser resgatados. E assim nós temos feito, nessas duas semanas aí, já trazendo dois eventos de grande porte. Magnífico ver um ginásio municipal cheio de gente, cheio de pessoas que vêm praticar saúde, que vêm buscar a formação do cidadão de bem. E a Caçapava está de portas abertas. Todos os eventos que nós tivemos a oportunidade de apoiar, nesse sentido, com certeza, terá o apoio da Prefeitura Municipal de Caçapava. Então, a Prefeitura de Caçapava, até então, o trabalho aqui da Prefeitura, os atletas vinham sendo federados pela equipe Calazans Camargo, porque nós ficamos uma lacuna. Tivemos aqui equipes fortes de judô e eu mesmo com o professor aqui de 82 a 86, juntamente com o professor Murani, na seção caçapavês, mas houve uma pausa. As entidades pararam se federar. Esse campeonato, esses campeonatos que foram realizados aqui, o Flamengo Caçapavês de Dependência, fazem parte de um projeto de federar a própria divisão do esporte Caçapava, a Federação Olhos e Judô, e Caçapava voltar ao sertaneio oficial de competições como entidade federada. Tá certo? Então, muito obrigado a presença, o apoio. Mais uma vez aqui, o Oliveira Rocho, todo o incentivo que ele faz aqui com o Oliveira Rocho no esporte de São José dos Campos e, por consequência, do Vale do Paraíbe do Brasil, que São José dos Campos revela atleta para o Brasil. Nós temos campeões mundiais que são patrocinados pelo Oliveira Rocho e pela sua parceira Elbor, consultora Elbor. Muito obrigado, Giles, pela força aqui da Prefeitura de Caçapava e somos nós aqui do Esporte 10. 10 vezes mais esportes pra você.